Música O Rio Grande do Norte é considerado o berço do protagonismo feminino no país. Grandes mulheres fizeram parte da história do Estado e ainda fazem. Para reconhecer e valorizar figuras destacadas da atualidade, a fotógrafa Kalina Veloso idealizou o prêmio Elas por Ela. Nós somos o berço do protagonismo feminino há anos, exemplo de várias mulheres como Alta de Souza, como Clara Camarão, Misa Floresta. E estamos querendo dar continuidade a essas histórias maravilhosas. Então, a partir do momento que nós publicizamos isso, isso dá mais motivação para as mulheres que estão assistindo, que conhecem a história de cada uma delas e começam a entender que também podem fazer alguma coisa, em primeiro lugar, por elas. A honraria foi estabelecida por uma comissão de profissionais de comunicação da revista Elas por Ela, que deu origem ao prêmio. Na primeira edição, 39 mulheres de várias áreas de atuação são homenageadas. Eu me sinto lisonjeada em receber um prêmio desse. É uma forma de reconhecimento do trabalho que foi executado durante os quatro anos que eu estive à frente da Secretaria de Política das Mulheres. O grande desafio é sensibilizar os gestores municipais, que é uma pasta importante, que ela precisa ter uma atenção melhor. Então, esse é o grande desafio. Como mulher, é você se colocar nessa posição de trabalhar para outras mulheres. Nós, quando fazemos o trabalho voltado para a questão da valorização das mulheres, a gente não tem ideia da repercussão que isso tem. E Kalina, estrategicamente, pensou em homenagear as mulheres que ela vê como referência e está trazendo agora essa inovação desse prêmio mérito profissional que diz respeito ao trabalho que eu venho desenvolvendo de dez anos de pesquisa sobre a participação das mulheres do Rio Grande do Norte nos espaços de poder e decisão. Destacando o pioneirismo e protagonismo, que é o nosso espaço para atuar. Apesar de todas as mudanças e transformações na sociedade, é preciso avançar ainda mais em muitas áreas. Enquanto secretária nacional da pessoa idosa, uma coisa que eu observei é que as mulheres, quando completam 50 anos, elas desaparecem das políticas públicas. Aparecem só para fazer a mamografia. Então, assim, todas as políticas públicas no que se refere à questão da saúde, a geração do emprego e renda, incentivo à educação continuada, são para mulheres em idade reprodutiva, ou seja, mulheres de 15 a 49 anos. Quando a mulher completa 50 anos, eu costumo dizer que ela perde até o gênero. Então, como secretária nacional, uma das coisas que nós fizemos no escopo do Ministério de Direitos Humanos foi dar visibilidade a essas mulheres, criando um grupo de trabalho Mulher 50 Mais. Então, hoje, o meu maior desafio é dar visibilidade e importância à Mulher 50 Mais. O maior desafio das mulheres é vencer as barreiras, né? As barreiras na parte do âmbito também, âmbito salarial, de cargos também. Ainda, empresas ainda desacreditam um pouco nas mulheres. Algumas empresas escolhem e preferem homens, mas eu acho que o maior desafio da mulher é esse, é se impor no mercado de trabalho. Além do prêmio, uma edição especial da revista Elas por Ela, Mulheres que Fazem História 2018, que traz os perfis das 39 homenageadas, dentre elas, a governadora Fátima Bezerra e a vereadora Carla Dixon. A solenidade de entrega ocorre nesta quinta-feira no auditório do CT Gás. Hoje, às 18h30, no auditório do CT Gás, Avenida Morgoveia, bem em frente ao CEASA, e o ingresso é R$ 20,00. A gente ainda tem alguns convites que vamos deixar separados, porque vai ser revertido para o Jovino Barreto. E eu espero vocês, vamos ter uma apresentação de um show especial só para as mulheres de Jaína Elne, Célia Mello também, que é uma arte educadora, uma atriz formidável, e esperando vocês com todo carinho, com toda emoção e coisas que vão arrepiar a nossa pele. A gente ainda tem alguns convites que vão arrepiar a nossa pele.